O engenheiro da Confederação Brasileira de Futebol, Osmar Júnior, acompanhado do engenheiro responsável pela instalação do presidente do Azuris e do secretário municipal de esportes, realizou a vistoria da arquibancada modular, que foi recentemente instalada no Estádio Os Pioneiros, com previsão de permanecer por 12 meses. O local já havia sido vistoriado pelo Corpo de Bombeiros, pela Federação Paranaense e aguardava a CBF. Muitos detalhes analisados para a liberação do espaço para uso dos torcedores. E serão conferidos os cálculos, mas aparentemente, mas aparentemente, estamos levantando as dimensões, como o senhor vira de longe, todas as medidas para a segurança antes, durante e depois desses torcedores que adentrarão nesse estádio quarta-feira. Osmar frisa a importância da manutenção. Nós continuaremos em loco, continuando as vistorias que devemos referendar, melhorias, manutenções. Essa é a nossa função, de ajudar a engenharia que foi a responsável por essa confecção, como também a prefeitura que está acolhendo essa estrutura. Essa é a nossa obrigação, que as vidas têm que serem respeitadas e preservadas e com segurança. Mas essas manutenções e esse suporte de estrutura terão que ser mantidas para um futuro. A cada jogo, ter feito uma inspeção nas bases, a cada jogo, ver toda a estrutura, se não houve nenhuma fissura no próprio perfil. Temos que fazer isso. Esse tipo de vistoria nos estádios é realizado em todo o país. Nós somos engenheiros, de um quadro de engenheiros da CBF, que somos 12 ao Brasil todo, e nós percorremos de norte a sul, fazendo essas constatações. E uma delas, nunca é essa nossa vinda, não é vista como prejudicial. É vista como melhorias e com apoio e uma certificação de segurança. O Azuris recebe o Mirassol às 19h, nesta quarta-feira, pela Copa do Brasil. A gente já está com os ingressos da arquibancada coberta esgotados, e sabendo da grandeza do adversário. Mas a gente tem a certeza que com a liberação e com a lotação total aqui, o público vai ser, o torcedor vai ser o 12º jogador. E a gente tem sim a expectativa de poder fazer um bom jogo. E quem sabe, por que não? Sonhar grande, sonhar pequeno. A gente é o lema do Azuris, demanda ao mesmo tempo. Então vamos sonhar grande, vamos sonhar e ter um grande resultado e passar pelo Mirassol. A gente é o lema do Azuris, demanda ao mesmo tempo.